Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, subintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada cristã. Para você que também conhece, eu sou o Obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis, dentre outras programações para o crescimento, fortalecimento e edificação do povo de Deus. E nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis que tem como tema o milênio. O texto principal dessa lição está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz Neste texto bíblico, especificamente na parte B, diz Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Nesta lição, nós entenderemos que este período de mil anos será um período literal que acontecerá na Terra após a vinda gloriosa de Cristo, que encerrará a dispensação da graça e iniciará então a dispensação do milênio. E a Palavra de Deus nos fala que a Igreja de Cristo é sacerdócio real, é a nação eleita, é a nação adquirida e que nós estaremos com Cristo reinando neste período milenial. Se você quer saber mais sobre este assunto, fique conosco aqui que eu tenho certeza que você vai ser abençoado por este período de paz aqui na Terra, com Cristo reinando. Tá bom? Nesta lição, nós temos aqui alguns pontos importantes que nós apresentaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre o que é o milênio. O milênio é um período de mil anos em que Cristo reinará literalmente com a Igreja sobre a Terra. Muitos textos bíblicos dão conta deste período maravilhoso. O apóstolo João, numa visão por ele, revelada, relatada em Apocalipse 24, viu? Imagem de trono onde as pessoas que receberam autoridade para julgar estavam assentadas neles. O apóstolo João, você conhece muito bem a história, é o escritor do livro de Apocalipse. E Deus deu o privilégio de revelar algumas coisas para esse querido apóstolo de Jesus Cristo. Uma delas foi ver tronos no céu, onde pessoas estariam sentadas e julgando juntamente com Cristo as nações. Julgando juntamente com Cristo aquelas pessoas que passarão do período, passarão da tribulação, da grande tribulação, escaparão da grande tribulação e entrarão no reino milenial. Essas pessoas, então, elas terão o privilégio de estar com Cristo e que ver o Senhor Jesus Cristo realmente como Ele é. Terão o privilégio, essas pessoas, de estar convivendo agora, no período do milênio, um período de paz, um período de tranquilidade, um período em que o nosso Senhor Jesus restaurará todas as coisas ao seu favor para que o amor seja abundante, para que a paz seja abundante, para que estes dias mileniais, estes períodos, período milenial, sejam um período em que todas as pessoas terão comunhão uma com as outras, inclusive os animais e a terra de maneira geral. Então, este período é um período glorioso e um período em que nós regozijaremos com paz sobre todo mundo e, o melhor, a igreja estará reinando com o Senhor Jesus. O segundo ponto vai tratar sobre o reinado, o reino de Deus na terra. Hoje vivemos uma tensão aqui na terra. Como salvos, sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Mas, igualmente, temos a consciência de que ele não está plenamente estabelecido. O reino de Cristo, o reino espiritual do nosso Senhor Jesus, já está hoje atuando na igreja. Ou seja, já tem pessoas, nós já estamos aí fazendo, propagando a pregação do Evangelho, nós já estamos aí trabalhando para Cristo nas nossas igrejas, nas nossas congregações, nas nossas evangelizações. Nós já estamos aí, de uma maneira geral, fazendo com que esse reino de Cristo espiritual cresça aqui na terra. Mas, no futuro, ele será literal, porque a Palavra de Deus nos fala sobre isso. Será um reino literal, o reino teocrático, em que Cristo estará reinando de maneira plena. Hoje, é apenas parcial. Nós estamos trabalhando para o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo já reina de maneira espiritual no nosso ser. E o Espírito Santo, de maneira muito presente, já está nos conduzindo a fazer com que este reino avance. Mas, no futuro, ele terá seu apogeu. Ele terá sua realização feita por completo aqui na terra. Alguns textos bíblicos mostram com clareza que o reino de Deus será estabelecido na terra de maneira plena e literal, que é o que diz em Isaías, capítulo 11, versículo 65, e capítulo 17, versículo 25, e também Apocalipse 20. Esses textos mostram com clareza todo o seu contexto, principalmente Apocalipse 20, mostra que será um período literal em que terá nações, em que terá plantas, em que terá pessoas, em que terá objetos. Será um reino totalmente restabelecido por Deus. A pedra representa um reino que jamais será destruído. Também o profeta Daniel viu o reino sendo entregue ao Filho do Homem, Daniel 7, 9, 26. A pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra angular que veio sem auxílio de mãos para destruir os pés da estátua. Para você que não conhece o período da história em que houve grandes reis, que houve grandes períodos de líderes, grandes impérios no mundo, você sabe que houve aí o período Babilônico, o Império Babilônico, o Império Péssia, o Império dos Romanos. Esses grandes impérios fazem parte hoje da história e que completam a estátua vista pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve essa visão dessa estátua e, através do profeta Daniel, ele revelou o que seria cada parte desta estátua. A cabeça, o peito, as pernas, cada uma com um tipo de metal. Nesta revelação bíblica, o profeta Daniel foi revelado por Deus, foi orientado por Deus a falar o resultado, a falar a revelação deste sonho, o significado deste sonho para o rei Nabucodonosor. E, nesta interpretação deste sonho, ele falou, então, que viria uma pedra sem auxílio de mãos dos céus e quebrará toda a estátua, a começar com os pés. Essa pedra angular que virá dos céus será o próprio Senhor Jesus. Dá uma referência e simboliza a rocha eterna, que é o nosso Cristo, a rocha eterna, que é o nosso Cristo e que estabelecerá para todos sempre o seu reino aqui na Terra. O terceiro ponto vai falar sobre o planeta será restaurado. O apóstolo Paulo ensina em Romano sobre a sujeição da criação à vaidade humana, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. Que é o que diz em Romanos 8, versículo 20 e 22. A Terra está com dores de parto. A Terra hoje está gemendo, esperando com expectativa esta grande restauração que acontecerá no milênio. No milênio, Jesus Cristo, por ocasião da sua vinda, restabelecerá todas as coisas. Ele tirará, aniquilará toda a maldade da Terra. Ele tirará todo o espírito maligno das regiões celestiais e também terreno, para que esses espíritos não mais criem uma falsa paz, não mais criem expectativas de destruições, não mais criem dissoluções, dissensões, divisões no mundo. Jesus Cristo unirá todos os povos em uma única paz. Jesus Cristo fará com que os animais andem também de maneira pacífica. A palavra de Deus nos fala em Isaías que o leão pastará com o cordeiro. Ou seja, os animais, embora no início de todas as coisas não eram ferozes, no Jardim do Éden, eles eram animais pacíficos, eles voltarão então a ser novamente como eram. Hoje, eles são ferozes e carnívoros. Existem hoje animais que comem outros animais. Existem hoje plantas que foram modificadas, que foram transformadas, que não tinham espinhos, e hoje tem espinhos. As plantas começaram a ter cargos e espinhos. No início de todas as coisas, o planeta criado lá no início, no Jardim do Éden, não era assim. E isso será restabelecido novamente neste período milenial por Jesus Cristo. O quarto ponto dessa lição vai tratar sobre a igreja reinará com Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Essa palavra manifestar, ela tem esse sentido de aparecer. Quando Cristo aparecer nos céus de glória, vindo com a sua vinda gloriosa, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Nós também estaremos com ele em glória. E isto tudo se dará por ocasião do seu reino milenial aqui na Terra. Os salvos já transformados e com os corpos glorificados, terão incumbências nesse governo do qual participaremos. Os salvos em Cristo participarão desse reinado. Em Apocalipse, a palavra nos ensina isso claramente. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os sacerdotes do Senhor e nós estaremos reinando com o Senhor neste período milenial. Portanto, meus queridos irmãos, amigos, professores, enfatizem isso com seus alunos, para que o primeiro acontecimento, após a nossa morte, ou esperando a volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, nós possamos estar sendo arrebatados. Porque este primeiro acontecimento nos dará o passaporte inicial para participar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, para participar destes grandes milagres, destas grandes histórias, finais de histórias, períodos gloriosos ao lado do Senhor Jesus, como principalmente reinando com Cristo, reinando com ele como sacerdotes reais. É como se, por exemplo, ele colocasse alguns dos cristãos sendo líderes de determinado território aqui na terra. A igreja de Cristo reinará com ele. A igreja de Cristo se manifestará com ele. E este momento só acontecerá na nossa vida se nós estivermos preparados, vigilantes para o arrebatamento do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, que nós possamos ficar vigilantes para que nós possamos, então, adentrar nessas grandes coisas que acontecerão nos últimos tempos, nos fins dos tempos, a qual o nosso Senhor Jesus já planejou desde o início. Ele é a cabeça de todas as coisas. Jesus Cristo, ele, a palavra de Deus nos diz que tudo foi criado por ele e para ele. Nós somos o ser humano e a coroa da criação. Cristo é a cabeça do nosso ser. Cristo é quem está nos conduzindo com o seu Santo Espírito para participarmos com ele de todas as coisas. Tá bom? Queridos, eu espero que você esteja gostado desta videoaula. Na próxima aula, nós trataremos sobre o destino dos justos. Nós saberemos com mais detalhes como será este destino, como será esta ida nossa aos céus. Nós vemos aqui várias outras coisas já que aconteceriam conosco após nós estarmos com Cristo, após nós estarmos com o Senhor. Mas nós veremos mais um pouco sobre o destino daquelas pessoas que praticam a justiça, que praticam o exercício do reino de Deus aqui na Terra, que amam a Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula. Se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.